É, o filme de FNAF está se aproximando. Então hoje vamos fazer um bicho desse maravilhoso jogo que finalmente vai ter um filme. Devia ter tido um filme há muito tempo antes. Mas eles decidiram deixar por agora, né? Bom, o importante é ser o que a gente quer ver, o mais próximo possível do que é da história dos jogos. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos o mais rápido possível. E compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. E hoje iremos estar fazendo esse ursinho bonito que está aparecendo aí na tela. É tão bonito que dá vontade de abraçar. Só que ele vai te abraçar com os dentes. E é o nosso Nightmare Freddy, o maior monstro animatrônico de FNAF 4. E um dos mais assustadores, na minha opinião. É um dos melhores em questão de design, em questão da vibe que ele transmite, que é um bagulho muito tenebroso. Aí você pergunta, ah, Everton, por que você escolheu o Nightmare Freddy, bro? Porque eu tenho que fazer um Golden Freddy, né? Só que o Golden Freddy geralmente é sempre a mesma coisa do Freddy normal. Então eu vou fazer o Nightmare Freddy, porque além de ser diferente, ele é dourado, né? E pra fazer ele, vamos precisar dessas massinhas. E olha, comenta aí o que vocês estão esperando do novo filme de FNAF. Pelo que eu vi uma vez, esse novo filme vai ser um universo separado dos jogos da franquia. Ou seja, das duas, uma pode ficar muito brabo. Ou pode ficar uma droga. Mas a gente torce pra que fique bem. Porque tem que, também, tem uma notícia aí que eu vi uma vez, que se eu não me engano é pra ser uma trilogia. Ou seja, vamos torcer pra que esse filme vá muito bem. Estão dizendo que ele já se pagou direto, assim, nem estreou o filme, o filme já se pagou. Incrível. Pra fazer o Nightmare Freddy, a gente faz o seguinte. É um corpo cinza, é um tronco médio, um pouquinho mais comprido, aliás. É, é um tronco de médio pra comprido, um pescoço longo, porque vai vir as duas partes da cabeça. Braços longos e pernas incrivelmente longas. E a gente começa como? É que nem fazer o Sping Trap. E é isso aí, é que nem fazer o Sping Trap, porque é o mais próximo que eu lembrei. E também é o outro animatrônico que eu utilizei esse processo, que é ir pegando os pedaços de massinha amarela, desse jeito. E a gente vai colocando no corpo dele, a gente vai adicionando massinha pra ir dando volume. E, cara, um conceito que eu acho muito daora nele, que... Ai, nossa, o Sukuna tem uma boca no abdômen. Nossa, que design revolucionário. Aí o Nightmare Freddy Bear tem uma boca no abdômen e ninguém liga pra esse fato. A gente pega uns pedaços de massinha amarela e a gente vai adicionando. Ele é um animatronic bem cheio, bem gordinho. A gente vai adicionando e é basicamente isso. A gente pega os pedaços enormes de massinha amarela, principalmente no tronco. No tronco dele a gente tem que fazer uma adição de massinha muito grande, porque ele é bem grande, bem largo, bem robusto. Ele é um barril, praticamente. Aqui, desse jeito. Ok, vai ficando mais ou menos dessa forma. Uma coisa que eu nunca entendi é o porquê que o Freddy Bear, ele já é... Como eu posso dizer? Ele é considerado um Spring Lock. Tipo, tem um modelo 3D dele, onde eles basicamente deixam o design dele todo limpo e sem tantas garras e dentes pontiagudos. Deixam ele parecendo um Spring Lock mesmo. E eu nunca entendi, tipo, tá, beleza, ele é o possível, é que deu aquela mordida lá que aparece no FNAF 4, mas por que que já foi... Alguém disse que ele é um Spring Lock, o Scott Carlton já disse assim, falou, ele é um Spring Lock modificado pra ser um Nightmare e zingas. E é isso aí. Eu nunca entendi isso, mas a gente aceita, né? E vamos concordar que ele ser um Spring Lock é interessante e ele passa uma vibe de Spring Lock. Aliás, todos os animatrônicos do FNAF 4 passam uma vibe de Spring Lock mesmo. Pra quem não sabe, Spring Lock é um traje que pode virar animatrônico, ou seja, é um traje semelhante ao do Spring Trap. Agora a gente pega uma ferramenta fina e a gente vai achatando, assim, alguns pontos da massinha amarela pra ir acentuando ela ao corpo e deixando ela mais nivelada. Aqui, deixar assim por enquanto. Aí os braços e as pernas é simples também. A gente pega pedaços de massinha amarela e a gente faz uns retângulos assim. E a gente coloca em volta do bíceps, do antebraço, da coxa e da canela dele. Ok, galera? Continuando a modelagem do Nightmare Freddyberry. Como podem ver, eu desmembrei ele porque fica mais fácil de modelar, é óbvio. Também pra ele não ficar, tipo, se desmilinguindo e acabar quebrando, sei lá, um braço, uma perna. E é isso aí. Eu já fiz aqui um pequeno detalhe do corpo dele, que é essa parte aqui que é num tom mais escuro, que é da barriga dele. Também já aproveitei e fiz um botão e um pouquinho dos dentinhos da boca do abdômen. Por algum motivo ele tem uma boca no abdômen. O bom é que a comida já vai direto pro estômago, então você come mais rápido. Ó, pra fazer os dentes é o seguinte. A gente pega um boleador bem pequeno e a gente faz furinhos, ó, aqui. Mas apenas na parte da frente, tá? Aqui na parte da frente, de acordo com a espessura da parte amarela mais escura do corpo, que no caso é a barriga dele, a gente faz até o nível da barriga. E a gente vai colocando, ó, minhoquinhas de massinha cinza claro. Ó, a gente coloca aqui dentro do furo. Aí com o boleador, só pra ajudar a aderir melhor, ó, a gente coloca aqui, a gente dá uma envergadinha assim, pra aparecer mais uns dentinhos. Desse jeito. E vai ficar mais ou menos assim. Ah é, e se caso vocês também forem retirar os braços e as pernas, é o seguinte. Vocês vão utilizar uma esteca pra fazer um recorte, pra ir cavucando. E se vocês quiserem também, vocês podem estar usando literalmente qualquer ferramenta pra afundar mais a massinha e fazer um buraco um pouco mais profundo, pra facilitar também a montagem do corpo. E os braços e as pernas, quando vocês cortarem, vocês vão ter que fazer esse cotoco pra gente colocar assim e apertar pra causar uma pressão na massinha e fazer ela ficar toda coladinha ali dentro. E é isso aí. E pra fazer os botões, ele tem dois botões aqui na barriga, um é branco, o outro é preto. Ó, a gente coloca, ó, duas bolinhas, uma de massinha branca e uma de massinha preta, como eu disse. Daí então a gente dá uma leve apertadinha desse jeito. E a gente faz quatro furinhos, ó, dessa forma aqui. E é como eu disse, por que que já, sei lá, afirmam que o Nightmare... Eu vou falar Golden Freddy, o Nightmare Golden Freddy, ele é um Spring Lock, ou então ele já foi um Spring Lock. Eu nunca entendi isso, aliás, até hoje eu não entendo isso. Ó, vai ficar mais ou menos os botões. Aí para a gravata é o seguinte, vocês vão pegar dois pedaços, eu vou fazer só com um, depois eu faço o outro lado. É uma gravatinha borboleta, é o seguinte, a gente pega dois pedaços de massinha rosa, ou um tom de roxo um pouquinho mais claro, mais arrosiado, rosado. Ó, a gente faz duas pontinhas arredondadas, ó. É um formato semelhante, é um coraçãozinho, para falar a verdade, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Daí então, como a ferramenta aqui é ponta desse silicone, e a gente faz um leve recorte aqui no meio, ó. Só para representar, tipo, ah, é tecido. Ok? Aí a gente coloca aqui, desse jeito. Ok? Fazer a outra rapidinho. Aí a gente pega um pedaço de massinha, a gente faz um triângulo, puxamos duas pontinhas arredondadas. Ok? Deixa eu medir. Ok? Vai ficar mais ou menos assim a gravatinha borboleta dele. Aí a gente dá uma apertadinha aqui no meio, pegamos uma bolinha de massinha rosa, e colocamos aqui, para, sei lá, parecer que está, que é uma coisinha que está amarrada. Uma, tipo, uma gravata mesmo, que fica aquela parte que fica entrelaçada uma na outra. Ok? E é incrível. Um bicho parece um ser que saiu do inferno, com um chapéuzinho, uma gravatinha rosa. É muito fofo esse cara, gente. Ok? Para continuarmos, vamos fazer os pés. Para fazer os pés, a gente pega a perna, e na ponta, a gente faz essa pequena dobrinha, ó. Essa dobrinha é só para facilitar a gente a anexar a massinha amarela ao redor. A gente pega uma quantia boa, mas uma quantia boa mesmo de massinha amarela, porque os Nightmares, eles são bem pesudos. O pé deles é enorme. Aqui, desse jeito, aí a gente alisa. E, cara, como eu posso dizer, se você pesquisar, assim, os Nightmares, e ir rodando, assim, na aba de imagens do Google, procurando ali, você vai encontrar umas imagens que é, tipo, os Nightmares, só que sendo animatrônicos, só que não animatrônicos. Tipo, uma parada ciborgue, como se fossem animais que botaram maquinário nele, sei lá, fica um negócio muito assustador e muito da hora, daria para fazer um bom filme de terror ou de ação. Tipo, animais mecânicos. Basicamente isso. Aí vai ficar dessa forma. A gente dá uma apertadinha aqui em volta do pé, desse jeito. Aí... Ok, pegar mais um pouco. Aqui a gente alisa. Aí... Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu medir com o outro pé. Ah, é, e só para explicar, a gente vai fazer ele mais ou menos bonitinho, como ele era antes de se tornar Nightmare. E depois a gente vai dar uma escambaiada nele para deixar ele feio, daoraço, punk, metal mesmo. O legal dos Nightmare é que eles dariam certinho para fazer, sei lá, mascotes de banca heavy... De banca? De banda heavy metal, de banda de rock. Porque os bichos é pedrada. Os bichos... É cheio dos espinhos, cheio... É uns bichos muito... Muito punk, muito gótico. É... É os trevoso, é uns bichos trevoso. Aí, para os dedos dos pés, a gente só coloca umas bolinhas de massinha desse jeito. E são quatro dedinhos. Só que é óbvio, depois a gente vai descambaiar ele todinho, vai deixar ele todo estourado, estrupiado, descambaiado mesmo. E é isso aí. Agora, para fazer a mão, e um pequeno detalhe do braço, é o seguinte. Para esse pequeno detalhe do braço que eu estou dizendo, a gente recorta um pouco da massinha amarela, ó... Daqui... A gente pega aqui assim, recorta desse jeito. Eu acho que eu recortei um pouquinho demais ali, ó... Chegou na parte cinza. Isso é perigoso. Tem que tomar cuidado também. Aqui... Agora a gente pega um pouco dessa massinha, ó... Que é um amarelo... de escuro. Aqui... Desse jeito. A gente faz uma tira. E a gente coloca aqui. É basicamente uma substituição de massinha. Apenas isso. A gente vai estar trocando a massinha amarelo claro por esse amarelo mais mostarda. Aqui... E é como eu disse, ele, na verdade, é dessa cor. Só que como eu não tenho uma quantia grande dessa cor, então eu estou fazendo ele dessa. E essa parte aqui, que é a parte mais escura do braço, vocês vão ter que fazer de marrom. Exatamente o que vocês ouviram. Vai estar passando uma imagem aí, mais ou menos, de como é as cores dele. Se caso vocês quiserem também, vocês podem estar pesquisando no Google para ter uma imagem um pouco maior e mais nítida. Aqui... Desse jeito. É o mesmo formato, só muda a cor nessa metade aqui. Ok. Para as mãos dele, a gente pega um quadrado de massinha amarela, literalmente só um quadrado, não tem nada de especial e não tem nada de... Uau! Que incrível! Um quadrado. Ok. E aí a gente coloca aqui na ponta do cotoco do braço dele, desse jeito. Ok. E aí a gente faz um furinho aqui, dessa forma, com um boleador. agora a gente pega um pouquinho, mas bem pouca massinha cinza escuro, fazemos uma minhoca e colocamos aqui dentro. E olha, eu estou muito curioso com esse novo Sping Trap do universo dos filmes. É novo entre aças, porque o personagem a gente já conhece, mas eu estou curioso com esta versão do personagem. Porque a gente basicamente já viu todo o ciclo de vida do William Nafton desde o começo, quando ele era só um um cara roxo e não era roxo, era só um efeito para deixar ele misterioso e dar um terrorzinho ali, porque você não sabe quem ele é. Você só sabe que ele é roxo. E também ele nem é roxo, né? É mais por conta de iluminação, porque ele fazia as vítimas no escuro. E é isso aí. Ok? Mas eu estou curioso com o salsicha por trás do ruim, como ele tem sido chamado aí nos memes. A gente coloca um pouquinho de massinha amarela em volta e a ponta, como ele é Nightmare, ele não tem um dedo normal. Ele tem uma faca tramontina na ponta do dedo. Ok? A gente pega um pouco de massinha cinza, retira aqui o excesso desta forma e a gente faz uma pontinha desse jeito e a gente deixa ela curva. E esse processo vocês vão ter que fazer para todos os dedos dele. Não tem exceção, é todos os dedos. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. E fazer uma descambaiada nele, deixar ele um pouquinho mais estourado.